Gente, parece até a ironia do destino. Olha quem sentou do meu lado agora e agora. Nicolas, eu te indaguei se você vai continuar fazendo crimes em pleno plenário. Eu não tô falando da minha participação do Big Brother. Eu tô falando do seu decoro parlamentar que foi quebrado em pleno plenário da Câmara. Você sabe que você poderia ter saído preso, né? Preso e é um crime inafiançável. Transfobia. E também o decoro. Você sabe que... E a sua cassação, os seus outros processos? Você expôs uma menina de 14 anos. Você expôs uma menina de 14 anos, estudante num colégio de Belo Horizonte. Você é mentirosa, né? Não, eu não minto. Eu não minto, Niko. Você quebrou o decoro. Você agora vai enfrentar um processo de cassação. Não é ironia do destino. Eu ontem estava divulgando uma lista pra assinarem. Gente, todo mundo vão assinar. E ele falou que vai continuar falando. E ele que é opinião. Continua. É minha opinião e eu tenho direito de falar. É, gente. Não é fácil. Mas como eu acho que nada é por acaso, foi válido. E melhor ainda pra entender que esse... Não vamos chamar de moleque, não. Porque é maior de idade, né? É um homem formado. É um deputado eleito, não é? Ele virou e falou em alto e bom som. Que é a opinião dele. E ele vai continuar emitindo a opinião dele. E eu falei que opinião é uma coisa e crime é outra. E ele... E daí? Então é isso. Vou deixar aqui o link. Temos que fazer alguma coisa. Porque pra ele isso é uma brincadeira. Pra ele, de respeitar mulheres, de respeitar mulheres trans, comunidade LGBTQIA+. Isso daí é todo um projeto.